Vai vendo, acabei de chegar da rua e olha só o que eu trouxe Uma escada caracol Caracol? Acho que é caracol que chama E essa geladeira aqui Gringaça essa geladeira Vou levantar só um pouquinho que senão vai pegar lá no fundo da perua Firmeza, essas duas coisas aqui eu vou subir no Pérolas da Sucata Se você ainda não conhece o Pérolas, é o meu segundo canal O link tá aí na descrição Firmeza, bora pro vídeo E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, calma Segura o dedo do dislike aí, tá ligado? Porque esse vídeo aqui não é sobre uma caixa misteriosa Como o Jamal sempre fala pra eu fazer Ah, pai, faz vídeos com caixa misteriosa Não, aqui o canal do Negão é um canal sério Então não vai ter isso Se tiver que ter um dia que tenha lá no canal do Jamal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Uma parada muito da hora que chegou aqui no Ferro Velho, tá ligado? E que vai ajudar provavelmente alguém de vocês que tá aí Eu sei, eu disse que hoje eu ia subir o vídeo Falando Favela Vive, entendeu? Mas eu acho que o Favela Vive pode esperar um pouquinho Porque tem gente aí do outro lado da tela aí, tá ligado? Que deve tá precisando muito do conteúdo dessa caixa aqui Certo? Isso aqui seriam pérolas da sucata Mas como eu não vou vender o conteúdo dessa caixa Então eu vou doar, beleza? É pro primeiro que chegar e vier pegar Simples assim Como eu fiz da última vez Com as apostilas pra quem ia prestar o Enem Vestibular, sei lá, o que for Firmeza Pra quem tá afim de estudar Certo? O conteúdo disso daqui é mais cabreiro Podia vender e ia ganhar aí uns quinhentinhos aí Por aí, acho que um quinhentinho não chega não Mas uns quatrocentos aí Dava pra puxar uns trezentos, quatrocentos de pau Mas eu resolvi doar Porque deve ter alguém aí Que deve tá precisando pra caralho disso aqui Então vai vir aqui e levar de graça A regra é sempre a mesma Chega aqui e leva a caixa inteira Não tem negócio de chegar aqui e ficar Ai, negão, deixa eu dar uma olhada Pá, não sei o que Não, olhada você vai olhar agora no vídeo Firmeza E quando colar aqui E não tem negócio de Ah, negão, guarda pra mim Não tem guarda pra mim, não Chegou Primeiro que chegou, levou Certo? É muito fácil chegar aqui onde eu tô Avenida do Estado 5620 Simples assim Também não vou mandar pra ninguém por correio, não Sei que vai ter gente que vai falar assim Ah, negão Eu pago em frete e tal Mas aí, mano Eu vou ter que sair daqui E ir pro correio e tal Então, se você tiver algum brother em São Paulo Pede pra que ele leve Se você for daqui de São Paulo Toma vergonha e vamos estudar Firmeza? Bora aí pra mostrar o conteúdo O conteúdo da caixa aqui é o seguinte, moleque Essa caixa aqui deve ter, ó Brincando aí uns 30 quilos Entendeu? Olha só Isso daqui é pra quem tá afim de estudar medicina É uma caixa cheia desses livros aqui, ó Deixa eu colocar tudo aqui pra fora Porque assim vai ser mais fácil de eu mostrar Certo? Tem livro Tem apostila Isso aqui é pra um curso de medicina Você aí que tá afim de virar Tá afim de virar médico Ou conhece alguém que tá na batalha aí Entendeu? Porque você tá ligado que esses livros são caros pra caramba Isso aqui é o tal do Med Group Círculo 1 Entendeu? De 2015 Não, tem uns de 2016 Não, esse aqui é de 2015 Tem esse daqui que é o de técnica e cirurgia E cirurgia experimental Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui Que eu não tenho certeza se tá dando pra ver Firmeza? Tem essa outra aqui de hipertensão Ao contrário daquele que eu mostrei outro dia Do curso do etapa que eu dei aqui Entendeu? Essa daqui a pessoa usou, ó Se liga, ó Cheio de anotações Ó Ela grifou aqui as partes aqui Significa que essa aqui vai ser uma boa médica Certo? Eu vou falando e vou colocando aqui de volta Já pra não virar bagunça Então, ó Técnica em cirurgia experimental Tem o volume 1 aqui Que fala sobre o estofago, o estômago e o Duodeno Só pra quem é médico mesmo Tem aqui que é do semi-pedi... Semi... Semiologia Semiologia pediátrica Tem o outro aqui de cirurgia geral Gastro Ginecologia Hematologia Obstetrícia É isso? Obstetrícia Hepato de novo Mais um de obstetrícia Neuro Tem aqui também Não tá na ordem, lógico Reumatologia Pediatria Porra, é pra quem ia virar Quem quer virar aqui Clírico geral, né? Tá falando tudo aqui Não sei o que Preventiva Aqui de novo Hepato Aqui vem as apostilas O curso aqui que fala sobre diretrizes Sei lá do que Lesões elementares Dermatologia Trauma e não sei o que Aqui De novo Hematologia básica Gastro de novo Cardiologia Neuro Ginecologia Ginecologia tem um monte aqui, ó Ginecologia Não sei o que aqui Preventiva E é isso aí, ó O resto é tudo repetido Da ginecologia Neuro Blá, blá, blá Mano, deve ter aqui uns 40 livros Eu não contei Se você tá assistindo o vídeo aí Deve ter contado Firmeza? Então é isso O próximo vídeo sim Aí sim vai ser do Favela Vive Mas isso daqui, mano É uma pérola pra quem vai estudar Vai quebrar um galhão Se você conhece alguém aí Que tá entrando no curso de medicina Ou tá fazendo já medicina Talvez esses livros aqui Vêm ajudar bastante A regra é simples Primeiro que chegar, leva Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Firmeza? Ativa o sininho Não esquece E é nóis, moleque Não esquece de curtir Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima Obrigado.